Atenção, oito novos procuradores de justiça do Ministério Público da Paraíba tomaram posse na instituição na tarde de hoje. Quem esteve lá e registrou foi Taísa Aureliano, traz detalhes da solenidade. O Ministério Público da Paraíba acolhe oito novos procuradores de justiça. São eles, Alexandre César Fernandes Teixeira, Maria Ferreira Lopes Roseno, José Farias de Souza Filho, Ana Lúcia Torres de Oliveira, Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto, Nilo de Siqueira Costa Filho, Francisco de Glauberto Bezerra e Sócrates de Costa Agra. E a cerimônia de posse foi na tarde desta segunda-feira. Sobre esse assunto eu converso agora com Antônio Hortêncio Rocha Neto, ele que é procurador-geral de justiça. Muito obrigada pela sua participação. É um momento de celebrar, porque são mais pessoas que agora vão estar junto com os demais para atuarem pela sociedade. É um dia muito festivo nosso. Chegamos a mais oito procuradores de justiça no nosso segundo grau. É sempre uma grande festa, porque é o último degrau da carreira. Poucos chegam, né? E é uma festa para todos nós esse dia de hoje. Até pela quantidade de cargos para promoção. E aí tem diferentes motivações, né? Tanto a antiguidade, como também por merecimento. Como é que funciona, então, essa seleção e esse edital? Nós temos uma lista de antiguidade em cada entrância. Então, os editais de antiguidade, eles contemplam aqueles que são mais antigos naquela entrância, no caso, na terceira entrância. Os de merecimento concorrem a essas vagas, aqueles que estão na primeira, quinta parte dessa lista de antiguidade. E, óbvio, aqui é feita toda uma aferição de merecimento. Nós temos resolução, que disciplina, com critérios objetivos, pontuação. E os quatro promovidos foram aqueles que lograram o melhor, vamos dizer assim, desempenho dentro das regras que a gente possui para a análise do merecimento. E aí, qual o reflexo para a sociedade diante de pessoas que tomam posse nessa data de tanta qualificação? A gente buscou esse aumento do nosso número. Na verdade, nós aumentamos sete cargos. O oitavo cargo, ele decorreu do falecimento de um procurador de justiça nosso, nesse ano. E isso também foi reflexo daquele aumento que ocorreu no Tribunal de Justiça, que aumentaram as vagas de desembargador. Os procuradores de justiça, eles são os membros do Ministério Público que atuam no Tribunal de Justiça. Então, com esse aumento que houve no Tribunal, obviamente haveria um aumento de serviço para o Ministério Público. E para que a gente pudesse dar vazão a essa demanda maior, era necessário também a gente acompanhar o crescimento. Porque a gente está falando de sistema de justiça. E a justiça, ela não funciona, obviamente, sem o Ministério Público devidamente aparelhado. Parabéns a todos, né? Quero aqui, através de dois deles, o doutor Glauberto Bezer, não é isso? E o doutor José Farias, que foi inclusive policial militar, capitão, foi árbitro de futebol comigo. E o doutor Glauberto também foi secretário da Segurança, ex-policial federal. Um abraço a todos que assumiram aí e sucesso, né? E o doutor... E o doutor Glauberto Bezer, não é isso?